Doutor, os valores de referência do espermograma, se eu estou nesse nível ou um pouquinho acima, quer dizer que eu estou normal, que está tudo perfeito? Não, os valores de referência do espermograma são o mínimo necessário que teve uma pessoa que conseguiu gravidez durante 12 meses tentando, ou seja, não foi uma, foram várias, mas pelo menos era uma porcentagem suficiente de pessoas que tentaram com aquilo conseguiram. Mas é o mínimo necessário, eu sempre digo, vamos pensar que a estatura mínima de uma mulher para considerar ela normal seja 1,50, 1,50 m. Doutor, eu tenho 1,50 m, eu estou normal? Posso festejar? Está tudo normal? Gente, vai ser bastante baixinha, vai ser bastante baixinha com 1,50 m, né? Então, será que o espermograma que o mínimo necessário é 4%, se eu estou com 2%, será que vai conseguir? É possível conseguir sim, mas eu tenho que saber que uma porcentagem pequena conseguiu com 4%. Se você está com 2%, você vai ter uma dificuldade maior e bem menor chance de gravidez. Então, cuidado, os espermogramas com 1,50 m, não necessariamente é a média das pessoas que conseguem gravidez. Em geral, tem que estar bastante acima do mínimo necessário para que vocês estejam tranquilos. Doutor, qual exame pode substituir o de hormônio antimuleriano para avaliação da reserva? É muito importante essa pergunta. Nenhum exame se utiliza de maneira sozinha. Hoje, existem 3 marcadores. FSH no terceiro dia, contagem de folículos antrais e hormônio antimuleriano. Nenhum substitui nenhum. FSH praticamente não utilizamos, ele só serve se ele está alterado. Se ele está muito alto, me diz, ó, cuidado, cuidado, cuidem disto, alguma coisa está errada. É como dizer, entramos no cheque especial, entramos no cheque especial. Ai, mas o mês seguinte estava bom, sim, mas você entrou no cheque especial alguma vez. Então, ele serve para chamar atenção, mas ele pode estar normal e a situação pode estar bem ruim. Então, ele pode estar, a conta pode estar boa, só que eu estou devendo um monte. Então, o FSH, ele não é bom. Contagem de folículos antrais. Ele me diz, neste momento, quantos eu tenho. Ele não me diz quantos eu terei, quanto eu tinha em geral, né? Quando eu tenho, assim, na reserva geral, nem quantos eu terei semana que vem, ou mês que vem. Mas, ele me ajuda. Eu, por exemplo, confio mais na contagem de folículos antrais. Mas, é muito difícil saber se essa contagem foi um problema temporário, porque eu sei como que está hoje, ou se ele está na média de ter a reserva geral. Então, o hormônio antimuleriano, ele me ajuda muito, mas ele tem que ir junto com a contagem de folículos antrais. Então, eu não deixo de fazer hormônio antimuleriano, a menos que você tenha as ideias muito claras. Muito claras é, olha, é isso que vamos ter. Você não precisa fazer hormônio antimuleriano, mas não será muito. Com adenomiose, qual a chance da FIV dar certo? O que é adenomiose? A presença de glândulas de endometrio fora da cavidade, e elas estão no meio da parede uterina. Dependendo do grau, elas podem alterar ou não. Hoje, é bastante simples cuidar disso. A gente utiliza um medicamento, seja vioral ou um bloqueio, durante um par de meses, e depois transferimos. As chances são muito boas. Doutor, tenho 40 anos, hormônio antimuleriano de 0,2. Tentando por um ano, indicaria a Minifive? Eu indicaria a Minifive, sem dúvida nenhuma. Está tentando há um ano, tem 40 anos, hormônio antimuleriano 0,2, ele está bastante baixo. Discutir com o seu médico, porque existem diferentes coisas. Se você faz uma Minifive padronizada, ou seja, teu médico te dá umas injeções e um monte de comprimidos, um monte de injeções e um monte de comprimidos, isso não é Minifive. A Minifive real, ela é definida, a dosagem, pelos teus níveis hormonais. Então, vemos os níveis hormonais, aí vamos decidir a dosagem de comprimidos que você vai utilizar e a dosagem de injeções. Por que isso? Porque se você toma comprimidos indiscriminadamente, então quer dizer, olha, vou tomar dois desse para estimular e vou tomar injeções todos os dias, provavelmente você vai ter uma estimulação exagerada. O benefício da Minifive não serviu para nada. Era muito melhor você fazer só injeções do que injeções e comprimidos. A Minifive é, olha, naturalmente meu nível está aqui, o comprimido vai fazer que ele aumente até aqui, então vai estimular mais, só que ele não aguenta uma semana ou dez dias. Aí você tem que fazer as injeções. Isso é a Minifive. Saber onde que você está e aonde que nós queremos chegar com a estimulação. Então a gente vai individualizando, vai pondo a sintonia fina da tua estimulação. É aí onde está a grande diferença. E é aí porque muitas mulheres a Minifive pode não funcionar, porque o médico diz, olha, vamos fazer Minifive, faz a mesma coisa da convencional, mas os comprimidos, em vez de ajudar, piorou. Doutor, eu posso fazer uma Five com dosagens um pouco mais baixas? Provavelmente já será mais do que suficiente para você ter bons resultados. Não perca tempo e procure ajuda. Tenho 35 anos, útero de Delfa com mioma. Tenho cheio de engravidar com a Five? Em geral, sim, gente. Ou seja, a fertilização in vitro, ela ajuda muito, muito, muito. Por quê? Porque ela pula todas as alterações anatômicas que vocês tiverem. Então ajuda muito. Ah, como que está esse mioma? É um mioma que está no meio do útero? Como que ele está? Mas, em geral, os miomas não são um grande problema. Então, sim, mas não percam tempo. O que você acha de tentar mini Five após 4 Fives? Tengo 40 anos de baixa reserva. É muito importante entender o que aconteceu antes. Quando a gente faz a consulta, eu pergunto quais injeções utilizou, quantos folículos tinha, qual era a dosagem. Porque muitas vezes a gente, com baixa reserva ovariana, se a mini Five era, aos 40 anos, uma boa opção com baixa reserva. Sim, já fez 4 fertilizações in vitro. O que temos que entender é, por que será que tem falha? Por que será que com a fertilização in vitro não conseguiu? Será que fizemos um monte de dose e saía só um folículo? Só dois óvulos? Só um óvulo? Bom, tudo isso é importante. O importante da mini Five é que ele coloca os melhores níveis hormonais para que os teus folículos que você tiver, eles cresçam no melhor ambiente para você ter o melhor óvulo, o melhor folículo, o melhor óvulo e a melhor chance deles fertilizarem. Doutor, mas se eu dou um monte de medicamentos, será que não aparecem mais? Aí é onde entra a contagem de folículos antrais. Quando a gente conta os folículos antrais, não sabemos qual é o nosso target, não sabemos quantos temos que atingir. Aí nós vamos fazer um exame de sangue e vamos saber com a mini Five feita como tem que ser feita, ou seja, como tecnicamente ela foi feita, a gente vai saber como atingimos esse e como a gente atinge esses três folículos que você tem, ou esses quatro folículos que você tem. Não queremos deixar perder nenhum, nós queremos aproveitar todos, mas nós não queremos que eles tenham uma estimulação absurda com níveis hormonais absurdos que podem chegar a prejudicar. E ainda assim, que muitos digam, não prejudica, não prejudica, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando você tem um monte de pacientes com um monte de folículos e você põe mais ou menos, mais ou menos injeções, ela não vai prejudicar. Por quê? Porque todos os folículos vão usar, vão aproveitar essas injeções. Mas se você tem só um ou dois folículos e você usa uma tonelada de medicamento, todo esse ambiente não é o normal. Muito bem, então é aí onde você tem que cuidar. Dr. Júlio, boa noite, tenho 38 anos, quero fazer uma Five solaqueada FSH de 15, tenho chance. E ela tem o FSH de 15. O FSH alterado é uma chamada de atenção, né? Então, é uma chamada de atenção e a gente tem que saber, olha, FSH de 15, alguma coisa meu corpo está me dizendo. Por mais que tenha uma reserva ovariana, um hormônio antimulheriano diferente, o que pareça bom, se temos um FSH maior a 10, é porque alguma coisa, já teu corpo está sentindo que ele está precisando fazer uma forcinha mais. E o que acontece? Obrigado.